E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria chegou, anunciamos e ela está aí para alterar as condições do tempo. O litoral sofre muito neste fim de semana, principalmente de hoje, sexta-feira, amanhã, sábado. No domingo já melhora. Inclusive os períodos de melhoria já vão acontecer no sábado. No entanto, com os ventos e a umidade, ventos que serão fortes em alguns momentos da sexta-feira, a umidade chega e dá a sensação maior de frio. Por isso as temperaturas não sobem além dos 15, 16 graus na sexta-feira, 17, 18 no sábado, aí 20 graus no domingo. Isso vale para a capital também, com muito frio a faixa leste, até 100 quilômetros do litoral em direção ao interior. No interior do estado, temperaturas caem bastante também, mas o sol já predomina e as temperaturas ficam um pouco mais confortáveis durante a tarde. Frio no fim de semana, agasalhos e cobertores reforçados, muita umidade. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo Obrigado.